Já vindo um gol, um gol Vargas aqui em Ribeirão Preto, aqui Samuel Uia, da hora, isso aí que é o Boinga Uia Será que ele vai Será que ele tem o Wi-Fi? Vamos ver, dá uma olhada aí Samuel, vê que você viu o Wi-Fi É o mais bonito de Ribeirão Olha que louco Uia Olha o Wi-Fi Olha o Wi-Fi Samuel Olha o bichão, é o A3Z Olha o bichão Olha o bichão Olha o bichão